Emocionante psicografia de Tom Veiga, o famoso Louro José. Ajude nosso canal se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Tranquilize seu coração e ouça essa linda mensagem. Fico triste com essa briga que está vindo por causa de direitos. Eu vejo tudo acontecendo e me dá uma tristeza. Eu criei o personagem, dei vida a ele. E aí ele virou algo que é de todo mundo, especialmente das crianças. Imagina só, agora estão querendo brigar por coisas escondidas e isso me deixa chateado. Eu dei voz e personalidade a um boneco e agora eu só posso falar pelos meus pensamentos. Mas eu acredito que tudo vai ser avaliado, tanto pelas regras dos homens quanto por aquelas que vêm de lá de cima. Eu só queria dizer obrigado por tudo isso. Na verdade, o personagem Louro meio que se misturou comigo e eu acabei sendo um pouco controlado por ele. Parecia que eu nem tinha mais minha própria vida. Queria aproveitar para agradecer muito a Aninha, que me deu a chance de criar e me divertir nos bastidores. Eu sei que as coisas sempre chegam ao fim, os sonhos vão embora, mas pelo menos a história boa que a gente construiu vai ficar. Só espero que ninguém destrua isso. Com certeza vão ressurgir um monte de coisas ruins e até fofocas bobas. Mas eu estou me sentindo bem e leve porque consegui fazer o que precisava. É engraçado, né? Até eu ficar famoso e todo mundo me conhecer, antes, eu me sentia como um passarinho preso numa gaiola. Agora, finalmente posso voar por aí, livre. Espero que minhas palavras mantenham o sentido claro, brigar por direitos quando não precisa só traz tristeza. Eu aprendi muito interpretando Louro José. A liberdade é importante, entender o que acontece no mundo também. Enfim, enquanto olho para o futuro, penso com um dia em que todo mundo possa voar sem amarras. Fico muito emocionado ao ver essa batalha iminente pelos direitos que está se aproximando. Na verdade, sinto uma mistura de tristeza e preocupação ao pensar nas consequências dessa luta desnecessária. Do meu ponto de vista, onde posso entender bem a situação quando me é permitido, vejo essa situação como algo doloroso. Afinal, fui eu quem dei vida ao louro que ultrapassou as barreiras do tempo e espaço, conquistando um lugar especial nos corações de muitas pessoas, especialmente das crianças. Lembro-me das horas dedicadas a moldar sua personalidade, escolher cada traço que o definiria e dar a ele uma alma que o tornasse real nas mentes e corações das pessoas. E agora, vejo com preocupação a possibilidade de uma guerra acontecer, alimentada por interesses obscuros que ameaçam o que foi construído com tanto carinho. Ao dar voz e vida ao boneco, encontrei-me em um lugar único. Era como se minha própria essência estivesse entrelaçada com a dele, formando uma conexão profunda que ia além da realidade. Através dessa criação, pude transmitir mensagens, trazer alegria e, acima de tudo, fazer as pessoas sorrirem. E é aí que entra a verdadeira importância do que fiz, trazer felicidade às pessoas. A alegria é uma das emoções mais puras e poderosas que podemos sentir. Quando conseguimos arrancar um sorriso verdadeiro de alguém, criamos um vínculo especial, um momento de conexão humana que supera todas as diferenças. É como se, por um instante, as preocupações desaparecessem e um sentimento de harmonia preenchesse o espaço entre as pessoas. Quando criei o personagem, era exatamente isso que queria, espalhar alegria, criar memórias felizes e deixar uma marca positiva nas vidas das pessoas. E essa é uma ideia que considero profundamente conectada ao divino. Acredito que Deus fica feliz ao ver seus filhos encontrando razões para sorrir, ao observar a união e o amor se manifestando no mundo. Ao criar algo que trouxe felicidade e diversão, senti que estava cumprindo uma missão que ia além do que podemos compreender plenamente. De muitas maneiras, encontrei um propósito espiritual nesse ato de espalhar alegria. E é claro, não posso deixar de enfatizar o quanto é importante trazer alegria para a vida das crianças. Elas absorvem o mundo ao seu redor com curiosidade e entusiasmo. Trazer um sorriso aos seus rostos é uma responsabilidade e um presente ao mesmo tempo. É como se estivéssemos moldando o futuro, construindo a base para as próximas gerações. Cada momento de alegria que proporcionamos a uma criança pode crescer e se espalhar, moldando a forma como elas veem e interagem com o mundo. E é aí que o querido Louro José assume uma importância maior do que qualquer questão de direitos autorais. Ele foi além de ser apenas um boneco em um programa de televisão. Tornou-se um símbolo de alegria, uma figura que tocou corações, independentemente de idade, gênero ou origem. O Louro José se tornou um amigo, alguém que sempre estava lá para alegrar os dias mais difíceis. Portanto, diante dessa disputa que se aproxima, sinto a necessidade de lembrar a todos nós a verdadeira essência do que foi criado. O Louro José é mais do que um personagem, ele é uma fonte de alegria. Ele é um tesouro que não pode ser medido em termos de propriedade intelectual ou direitos legais. Ele é uma luz que brilha nos corações daqueles que foram tocados por sua presença, uma lembrança constante de que a vida é mais bonita quando sorrimos juntos. E acima de tudo, acredito que essa disputa não é algo que agradaria a Deus, em sua sabedoria infinita, valoriza a bondade, o amor e a compaixão. Ele se alegra quando vê seus filhos se unindo em harmonia, quando encontra sinais de que estamos cuidando uns dos outros e espalhando alegria pelo mundo. Comparado à grandeza do amor que podemos cultivar, essa disputa parece pequena e insignificante. Agora, ele vive nas memórias das pessoas, nas risadas compartilhadas, que foram formadas através de sua presença. E assim como o meu personagem Louro voou pelos céus, quero acreditar que ele continuará a voar no programa da Ana Maria. Faço um apelo a todos os envolvidos nessa disputa, que possamos encontrar uma maneira de honrar a essência do que foi criado e compartilhado. Que possamos lembrar que, no final das contas, o que realmente importa é a alegria que podemos espalhar e os momentos felizes que podemos proporcionar. Que possamos escolher uma solução que respeite e valorize essa alegria, em vez de focar em disputas que nos afastam do verdadeiro propósito daquilo que criamos. E acima de tudo, que possamos encontrar a sabedoria e a compreensão para reconhecer que, como humanos, somos capazes de criar algo muito maior do que simples direitos legais. Somos capazes de criar memórias e sentimentos que durarão além do tempo. E ao fazer isso, acredito profundamente que estamos alinhados com Deus, trazendo um pouco mais de luz e alegria para um mundo que muitas vezes é obscurecido. Enquanto observo essa briga se desenrolando, mantenho a minha esperança de que o bem irá sobressair a ganância por dinheiro. Que a memória do louro José, o boneco da alegria, possa inspirar todos a escolher o caminho da compreensão, da bondade e da harmonia. E ao fazer isso, podemos lembrar que a verdadeira grandeza não está na posse, mas na capacidade de tocar vidas e tornar o mundo um lugar mais feliz. Me emociona pensar se fiz algo que realmente tem importância para todos vocês. Será que minhas ações deixaram alguma marca relevante e significativa nas vidas de vocês? Essa pergunta me faz refletir sobre a trajetória que percorri até aqui nesse plano que estou. Quando olho para trás, vejo os momentos, desde os pequenos até os mais marcantes. Mas será que esses momentos realmente fizeram a diferença? Será que, mesmo nas coisas simples que fiz, pude de alguma forma contribuir para o bem-estar e a felicidade de vocês? Não espero que lembrem de cada detalhe, mas desejo que as lembranças que compartilhamos tenham algum valor. Será que minhas palavras, ações e presença conseguiram trazer alguma positividade para as experiências de vocês? Essa é a minha esperança sincera. A ideia de honrar a minha memória não precisa ser algo triste. Na verdade, gostaria que fosse uma celebração do que vivemos juntos. Que se lembrem das risadas, das superações e das histórias que construímos. Que, ao pensar em mim, possam sentir gratidão pelo que passamos juntos. Quando falo em honrar a minha memória, não quero que seja uma coisa solene. É mais sobre manter vivo o espírito do que vivemos. As piadas, os desafios, as conversas, tudo isso faz parte do legado que acredito que deixei. E é isso que gostaria que fosse lembrado. No final das contas, o que realmente importa não são as conquistas grandiosas, mas sim o bem que fizemos. Se de alguma maneira, eu consegui trazer um momento de alegria, um pouco de esperança ou uma simples amizade para a vida de vocês, então minha caminhada valeu a pena. Agora que não pertenço ao mundo dos encarnados, espero que as lembranças possam ser um conforto para vocês. Que esses momentos possam lembrá-los da importância de cultivar relações sinceras e de valorizar as coisas simples da vida. E que, ao viverem de acordo com esses princípios, possam estar orando a minha memória de uma maneira verdadeira. Por último, que as lembranças possam ser uma luz nas horas mais escuras. Que elas possam mostrar que cada um de nós, de alguma forma, deixa uma marca duradoura no mundo. Que nossas interações tenham sido como pequenas sementes que continuam a crescer, lembrando-nos da importância de sermos bons uns para os outros. Fiquem todos com Deus, Tom Veiga, ou será Louro José. E assim encerramos a leitura dessa mensagem de luz. Nossa missão é trazer conforto e conhecimento para você, pois sabemos o quanto é difícil enfrentar os desafios da vida encarnada e queremos muito que você saiba que nunca está sozinho. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Somos uma corrente de luz, compartilhando a boa energia e semeando o amor e a caridade. Pedimos que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar a chegar a mais pessoas, levando sempre uma mensagem de luz. Curta o vídeo e se seu coração desejar, comente com sua mensagem de luz. Curta o vídeo e se inscreva no canal.